Olá, na edição deste domingo você vai conferir. Ministério da Justiça prorrogou o prazo da medida que garante acesso gratuito a água potável em shows. O relatório da OMS mostrou que de 134 países, apenas 10 atenderam aos padrões estabelecidos para a redução de emissão de material particular do fino. Um estudo feito há vários anos descobriu qual a fórmula para ser feliz. O Agenda Cultural está começando. Um projeto capaz de medir a perda de água por dados de satélite chegou ao Brasil. O projeto, que é considerado ambicioso, terá início este ano e representa um avanço no monitoramento de recursos hídricos. O chamado de Open AT Brasil é ligado ao projeto Open AT, administrado pelos Estados Unidos, resultado de uma parceria público-privada de várias agências e instituições de pesquisas americanas, entre elas a NASA. Fora dos Estados Unidos, a única instituição a participar do projeto é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A iniciativa teve início em solo norte-americano em 2021, com o objetivo de desenvolver um método eficaz para medir a troca de água da superfície para a atmosfera terrestre em diversas regiões, por meio do uso de dados de sensoriamento remoto, principalmente imagens de satélite. Só que não é fácil fazer essa estimativa, pois dentro do sistema existe uma grande complexidade, já que ele precisa levar em conta não só os efeitos físicos de que a água depositada na superfície evapora e sobe como vapor para a atmosfera, mas também os efeitos biológicos, com a transpiração constante das plantas que recobrem boa parte do solo terrestre. Para saber quanta água deixa o solo com base em imagens de satélite, os pesquisadores tiveram que desenvolver uma metodologia para transformar as informações brutas que vêm do sensoriamento remoto em estimativas de evapotranspiração. Assim, o Open AT usa modelos matemáticos que simulam os processos físicos que ocorrem entre a superfície e a atmosfera, incluindo a incidência de radiação solar, temperatura da atmosfera, processos de aquecimento de ar e evaporação da água e transpiração das plantas. O saneamento básico do Brasil ainda tem números preocupantes. O Instituto Trata Brasil divulgou que 32 milhões de brasileiros ainda não têm água potável e quase metade da população pesquisada nas 100 cidades mais populosas do país continua sem serviço de esgoto. O estudo mostra que entre as 100 cidades mais populosas do país, apenas três conseguiram cumprir a meta de universalização do saneamento básico aos moradores. São elas Maringá, no Paraná, São José do Rio Preto e Campinas, no interior de São Paulo. Em 2022, só esses três municípios chegaram ao patamar de 99% da população com acesso à água tratada e 90% com serviço de coleta e tratamento de esgoto. Na outra ponta da pesquisa, entre as cidades com os piores indicadores, estão Porto Velho, em Rondônia, Macapá, no Amapá e Santarém, no Pará. Segundo o estudo das 27 capitais brasileiras, somente nove possuem ao menos 99% de abastecimento total de água. Além da distribuição e coleta de água e esgoto, o levantamento analisa perdas na distribuição e também o investimento e melhorias realizadas. Os dados de 2022 são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades. Na comparação com os resultados de 2021, a coleta em 2022 cresceu somente 0,2 ponto percentual no Brasil, passando de 55,8 para 56%. O tratamento de esgoto também não teve alta significativa. Subiu apenas 1% no período. O ranking leva em conta os critérios estabelecidos pelo novo marco legal do saneamento, criado em 2020, que estabelece a universalização dos serviços até 2033. Mas para o Instituto Trata Brasil, a meta só será alcançada se os investimentos forem dobrados, já que estudos mostram que quem não investe não consegue subir posições no ranking. As altas temperaturas, somadas aos eventos marcados para os próximos meses, fizeram com que o Ministério da Justiça prorrogasse o prazo da medida que garante acesso gratuito à água potável em shows. O Ministério da Justiça estendeu por mais 120 dias a portaria que obriga a distribuição gratuita de água em shows, festivais e eventos expostos ao calor. A portaria foi prorrogada por mais quatro meses, em meio à onda de calor que atinge o país. Além da distribuição gratuita de água, o texto original prevê o acesso de garrafas de água de uso pessoal. Também fica estabelecido que o evento deve oferecer estrutura necessária para o resgate de pessoas que tiverem algum problema de saúde e o posicionamento estratégico de pontos de venda de bebidas e alimentos. A portaria número 35-2023 foi publicada no dia seguinte à morte da jovem Ana Clara Benevides no show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro. O laudo apontou que a jovem teve uma exaustão térmica, com choque cardiovascular, comprometimento grave nos pulmões e morte súbita, por exposição ao calor. A sensação térmica chegava a 40 graus na noite do evento. Uma iniciativa tem como base o uso de um aplicativo e a união de moradores locais para monitorar chuvas e prevenir desastres ambientais. A parceria entre pesquisadores do Brasil e do Reino Unido e Alemanha está presente nas cinco regiões brasileiras e já beneficiou 290 mil moradores. O projeto Dados à Prova d'Água é um aplicativo gratuito disponível para Android que permite que as comunidades monitorem o nível dos rios e obtenham informações em tempo real sobre as condições climáticas, o que possibilita a tomada de medidas preventivas em caso de inundações e deslizamentos. O app permite que os usuários reportem ocorrências de desastres e compartilhem informações relevantes com outras pessoas em sua região. O projeto permite a coleta de dados de sensores colocados em locais estratégicos em rios e córregos, como pontes e passarelas. Esses sensores coletam informações como o nível da água, a temperatura e a velocidade da correnteza, transmitindo as informações em tempo real para uma plataforma digital que pode ser acessada facilmente pela comunidade. Hoje, o Dados à Prova d'Água já envolveu mais de 400 cientistas cidadãos em mais de 20 cidades, 26 escolas parceiras e 18 agências de defesa civil, beneficiando mais de 290 mil moradores. O trabalho é fruto de uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, com países do Reino Unido e Alemanha. A iniciativa está presente nas cinco regiões brasileiras, com ampliação previstas para o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Brasília, no Distrito Federal, Pirenópolis, em Goiás, Erechim, no Rio Grande do Sul e Manaus, no Amazonas. O dia a dia dos moradores de 14 comunidades do Rio de Janeiro ficou ainda mais complicado. Além da luta diária pelo transporte, atendimento médico e emprego para levar o pão à mesa, não podem esquecer de deixar dinheiro separado para traficantes e milicianos. Tudo em nome da segurança. Em constante conflito, moradores de 14 comunidades da Zona Oeste da região do Rio são obrigados a viver presenciando embates entre milicianos e traficantes na região. Eles são subordinados a uma realidade de violência e opressão e afirmam que sofrem abusos cometidos pelos dois lados criminosos, além de serem obrigados a pagar taxas para traficantes e milicianos simultaneamente. Preocupados em perder o território, os milicianos passaram a explorar ainda mais os moradores que ainda estão sob o domínio deles. Em Rio das Pedras, por exemplo, uma das comunidades da Zona Oeste, último reduto da milícia na região, já existe até a inflação da bandidagem. Muitos moradores consideram que morar na região ficou insustentável. Enquanto isso, a população alega que as autoridades de segurança atuam com medidas paliativas e dizem se sentirem descuidados quando o assunto é segurança. Durante essa guerra, o Comando Vermelho conseguiu dominar os territórios que eram controlados por milicianos e, atualmente, estão perto de fechar o que chamam de cinturão do tráfico, que, segundo eles, vai funcionar como escape para possíveis operações policiais na região. Uma pesquisa inédita demonstrou que o Brasil é o país com o menor índice de satisfação quando o assunto é segurança pessoal. Para quem não entende o conceito de segurança pessoal, basicamente é o quão seguro as pessoas se sentem em ambientes tanto públicos como ruas e praças, como até mesmo em ambientes privados, como sua residência. Sabemos também que é dever do Estado implementar políticas públicas de segurança que garantam aos cidadãos o direito de ir, vir e transitar com tranquilidade nos locais públicos, além de assegurar a defesa de sua integridade física e de seu patrimônio. Contudo, não é o que vemos na prática. Com isso, a pesquisa da Ipsos traz uma realidade dos brasileiros. Apenas 53% da nossa população se declara contente nesse quesito. Em comparação ao ano passado, o Brasil registrou uma queda de 10 pontos percentuais. A média mundial é de 73% de satisfação. Os líderes nesse ponto são a Indonésia, com 89%, Singapura, com 88% e a Holanda, também com 88%. O estudo apontou ainda que 40% dos brasileiros estão satisfeitos com a situação social e política do país, índice próximo à média global de 39%. Ainda assim, os brasileiros permanecem entre aqueles que mais se autodeclaram felizes, com 81%, o que coloca o país no top 5 das nações mais alegres. Fica atrás apenas da Holanda, México, Indonésia e Índia. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 de dezembro de 2023 e 5 de janeiro de 2024, em 30 países. A amostra foi de 24.269 entrevistados online, sendo mil entrevistados no Brasil. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que os moradores de periferias consomem mais alimentos ultraprocessados do que aqueles que vivem em bairros nobres. A falta de informação sobre alimentação e o difícil acesso a alimentos saudáveis são a razão para esse fato. A falta de tempo para preparar as refeições, seja por trabalho, estudo, a fazeres diários, além das poucas informações nutricionais e a falta de dinheiro, foram os principais pontos mostrados pelos entrevistados para justificar a falta de uma alimentação saudável regular, já que os participantes disseram que, se fosse possível financeiramente, comeriam mais frutas, alimentos orgânicos e peixes. Esse fenômeno de trocar a comida tradicional, como arroz e feijão, por alimentos ultraprocessados, é chamado pelos especialistas de transição alimentar. De acordo com alguns pesquisadores da UFMG, a pandemia ajudou a moldar o atual cenário alimentar das comunidades, pois após a crise sanitária, os alimentos processados ficaram ainda mais baratos. Os produtos industrializados ajudam a matar a fome das pessoas e dão a sensação de saciedade, pois possuem uma maior quantidade calórica, mas pouca quantidade de fibras e nutrientes. Além da dificuldade de acesso a alimentos mais saudáveis, tanto por questão de preço quanto por localização, os moradores de regiões periféricas também se queixaram de qualidade dos alimentos ofertados em vendas e mercadinhos locais. A pesquisa mostrou que até as promoções às quais os moradores da comunidade têm acesso são de alimentos ultraprocessados ou próximos ao vencimento. De acordo com o estudo, quando a classe, com o menor poder aquisitivo, opta por fazer a refeição fora de casa, eles preferem restaurantes e lanchonetes, que produzam sanduíches, pizzas e sorvetes. Já na questão do delivery, para eles existe uma recorrência maior aos fins de semana e uma preferência por refeições menos saudáveis. Ao todo, participaram do estudo 27 moradores maiores de idade de favelas brasileiras, sendo 60% da região sudeste do país. Artistas brasileiros que já expuseram seus trabalhos em grandes cidades do mundo querem mostrar o contrário ao inaugurarem galerias nas favelas do Rio de Janeiro, muitas vezes em locais dominados pela violência policial e pelo tráfico de drogas. Maxwell Alexandre, de 33 anos, é um artista plástico que já expôs seu trabalho em várias cidades do Brasil, além de países como França, Espanha e Estados Unidos. Mas depois de conquistar o mundo, ele decidiu voltar para a favela da Rocinha, onde nasceu e se criou, para democratizar o acesso à arte. Quando você traz uma galeria, quer dizer, a primeira galeria de arte contemporânea para uma favela, você de alguma maneira está democratizando ou criando um acesso para o que antes a gente tinha como, não antes, né? Porque a gente tem como, sei lá, a arte da burguesia. O Espaço Pavilhão 2, na agitada Via Ápia, na Rocinha, a segunda maior favela do Brasil, conta com algumas peças que integraram a exposição Entrega One Planet, One Health, realizada em Paris. Eu lembro que quando eu comecei a aflitar com a ideia de ser artista profissional, as pessoas falavam que eu tinha que ir para Berlim, ou para Nova Iorque, ou para Londres, que são as mecas da arte contemporânea, né? Hoje, e eu nunca tinha viajado até então, nunca tinha saído para fora do país, e eu me recusava a acreditar nisso. A vários quilômetros dali, na zona norte carioca, a Galeria Cinco Bocas foi inaugurada em 2020 na favela de mesmo nome, pelo artista Alan Weber, conhecido por suas fotografias e esculturas, que foram exibidas recentemente na feira Art Basel, em Miami. Alan, de 31 anos, dedica o espaço para apresentar artistas que admira. A ideia de criar a galeria surgiu da falta de acesso de seus amigos do bairro aos museus da zona sul da cidade, mas também tem como objetivo reunir pessoas de outros locais, que relutavam em visitar a favela, cenário habitual de operações policiais contra o tráfico de drogas. Era 2020, e aí eu via muita gente falando sobre muitas coisas, mas eu nunca, não tinha visto, tipo, uma instituição de arte estar dentro desse lugar. Desde setembro de 2023, Weber expõe a amostra Tô de Pé do artista Cássio Luiz Brito da Silva, de 22 anos, conhecido como Malvo. O jovem afirma que este espaço é fundamental para sua carreira. O que me despertou, tipo, esse sentimento bom foi ver um monte de gente parecida comigo, expondo no mesmo lugar. A galeria também é um projeto social que busca aproximar os jovens da arte, patrocinando um time de futebol local e organizando atividades artísticas. Os artistas seguem enfrentando os desafios de trazer pessoas de fora às comunidades, mas também de atrair a atenção da população local, que muitas vezes tem outras prioridades, como atender às suas necessidades básicas, em um cenário marcado pela desigualdade social. E depois do intervalo, você vai ver que apenas 10 países atenderam aos padrões estabelecidos pela OMS para redução de emissão de material particular do fino. É rapidinho, não sai daí! O programa Agenda Cultural está de volta. Um relatório apresentado pela Organização Mundial da Saúde mostrou que, de 134 países, apenas 10 atenderam aos padrões estabelecidos pelo órgão em 2023 para redução de emissão de material particular do fino. Esse material, conhecido como PM2.5, é considerado pelos especialistas que estudam a poluição, um dos mais mortais. A poluição estudada é chamada de material particulado fino, ou PM2.5, porque se refere a partículas sólidas com menos de 2,5 micrometros de tamanho, pequenas o suficiente para entrar na corrente sanguínea. Ou seja, a forma mais mortal de poluição do ar e leva a milhões de mortes prematuras todos os anos. Segundo a OMS, a poluição do ar e as mudanças climáticas têm o mesmo culpado, os combustíveis fósseis. E, por isso, é estabelecido que as pessoas não devem respirar mais de 5 microgramas de material particulado fino por metro cúbico de ar, em média, ao longo de um ano. Os poucos oásis de ar limpo que atendem as diretrizes do órgão são principalmente ilhas como a Austrália e os países nórdicos da Europa, Finlândia e Estônia. Dos não alcançados, onde vive a grande maioria da população, os países com maior qualidade do ar estavam principalmente na Ásia e África. Os quatro países mais poluídos no ranking estão na Ásia, Bangladesh, Paquistão, Índia e Tajiquistão. Sensores de qualidade do ar em quase um terço das cidades da região relataram concentrações de PM2.5 que ultrapassavam em mais de 10 vezes as diretrizes da OMS. Os pesquisadores apontam para o tráfego de veículos, o carvão e as emissões industriais, especialmente das produções de tijolos, como as principais fontes de poluição na região. Os agricultores que queimam sazonalmente seus resíduos e colheita contribuem para o problema, assim como as famílias que queimam madeira e esterco para aquecimento e para cozinhar. Uma mudança notável em 2023 foi o aumento de 6,3% da poluição do ar na China, em comparação com 2022, após pelo menos cinco anos de melhoria. Pequim teve um aumento de 14%. O governo anunciou uma guerra contra a poluição em 2014 e vinha progredindo desde então. Mas a queda acentuada ocorreu somente em 2020, durante a pandemia. O aumento da poluição é justificado pela reabertura da economia. O governo de Joe Biden anunciou limites mais rígidos dos Estados Unidos para as emissões de poluentes de carros de passeio e caminhões leves que contribuem para o aquecimento global. Com esse novo anúncio, a regra da Agência de Proteção Ambiental exigiria que as montadoras aumentassem as vendas de veículos elétricos e, ao mesmo tempo, reduzissem as emissões de carbono dos modelos movidos à gasolina, que respondem por cerca de um quinto da contribuição dos Estados Unidos para o aquecimento global. Mas, ao contrário da regra proposta no ano passado, as montadoras não precisariam aumentar drasticamente as vendas de veículos elétricos até depois de 2030. Em outra mudança em relação à proposta anterior, as montadoras poderiam cumprir a legislação, aumentando assim as vendas de veículos híbridos. Carros esses que, recentemente, se mostraram mais populares entre os consumidores do país norte-americano, em parte por conta das preocupações com a falta de infraestrutura pública de recarga. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental, a regra final ainda evitará que 7 bilhões e 200 milhões de toneladas métricas de emissões de carbono entrem na atmosfera até 2055. Essa movimentação governamental demonstra um incentivo a essa troca, já que as vendas de veículos elétricos no país desaqueceram em comparação com o ano passado. Junto com essa queda nas compras, os preços desses carros também caíram. Atualmente, eles custam quase o mesmo que os carros movidos à gasolina. A diferença média de preço no mês passado foi de 5 mil dólares. Contudo, dificilmente, em um país conhecido como o pai do capitalismo, alguns setores não se incomodariam com essa nova regra. O setor de combustíveis fósseis tem procurado estimular a oposição à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Seguidas campanhas estão sendo lançadas para colocar em xeque essas decisões do governo, já que financeiramente, essas empresas de combustíveis fósseis iriam praticamente à falência. Além de precisar do apoio do setor automotivo antes das eleições de novembro, o presidente democrata Joe Biden deve ser convincente sobre as promessas climáticas. As novas regras vão ser aplicadas aos veículos leves e médios fabricados de 2027 a 2032. A inovação tecnológica parece estar sendo adaptada a novas funções dentro do meio de trabalho. Um exemplo é na fábrica da gigante automobilística Mercedes-Benz, onde robôs humanoides estão fazendo atividades exigentes e repetitivas. Com 1,73m de altura e pesando 72,5kg, os robôs Apollo, do grupo texano Eptronic, serão usados para entregar peças nas linhas de montagem de carros, bem como para realizar inspeções de qualidade. De maneira incrível, cada modelo de humanóide também pode levantar até 25kg. A gigante alemã já havia inovado no mercado quando passou a utilizar grandes braços mecânicos para realizar funções, como levantar carros inteiros ou instalar algumas peças. Mas essa é a primeira vez que uma empresa implementa um robô humanoide na indústria. A sua utilização permite que as montadoras aumentem a automação nas fábricas sem fazer mudanças caras em seu plano de trabalho, pois os robôs podem andar por espaços projetados para pessoas. Segundo a Mercedes, o objetivo da implementação do Apollo é realizar tarefas fisicamente exigentes, repetitivas e monótonas, para as quais está cada vez mais difícil encontrar trabalhadores confiáveis. O teste da Mercedes está sendo realizado na Hungria, um país que enfrenta escassez de mão de obra para empregos na indústria automobilística e onde os sindicatos são menos vocais do que na Alemanha. A Mercedes e a Eptronic planejam trabalhar em outras aplicações potenciais para as máquinas por meio de sua parceria. Substituir trabalhadores caros por alternativas robóticas pode parecer uma maneira atraente de reduzir gastos e melhorar a qualidade em fábricas automobilísticas modernas e complexas, que têm pouca tolerância de erros. No entanto, toda essa alteração estrutural da empresa não é uma garantia de sucesso e saberemos se é algo realmente vantajoso com o passar dos anos. Mesmo assim, essa mudança chamou muita atenção do mundo todo. O governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei que cria o programa Automotivo Mover. O objetivo é preservar o meio ambiente e aqueles que cumprirem com isso vão receber bonificações em dinheiro. A mensagem presidencial que institui o programa Automotivo Mobilidade Verde Inovação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ele é praticamente uma expansão do antigo programa Rota 2030. O objetivo é incentivar o uso de combustíveis alternativos, além de promover a descarbonização do setor automotivo. Nada mais do que reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Isso vai melhorar a qualidade do ar, além de combater as alterações climáticas, como a poluição, formação de chuva ácida e a elevação das temperaturas na terra. Em troca, as empresas que ajudarem o meio ambiente vão receber benefícios fiscais. O projeto de lei prevê que quase 20 bilhões de reais serão destinados ao programa em até cinco anos. Esse dinheiro será enviado às empresas em solo brasileiro que contribuírem em desenvolvimento, inovação, engenharia ou serviços de pesquisa. O programa havia sido lançado nos últimos dias do ano passado e, na sequência, foi encaminhado ao Congresso Nacional por meio de uma medida provisória, que tem efeito imediato, mas que poderia caducar se não fosse votada a tempo. Para este ano, os incentivos vão ser de mais de 3 bilhões de reais. E, ao passar dos anos, ficará ainda maior. No antigo programa Rota 2030, o incentivo anual era de pouco mais de 1 bilhão de reais. O MOVER também aumenta os requisitos ambientais para os veículos que são comercializados no Brasil. Eles vão medir as emissões de carbono desde o início do processo até o final de fabricação, uso e descarte do veículo. Um dos exemplos também vai ser o etanol. As emissões serão medidas desde a plantação da cana até a queima do combustível, passando pela colheita, processamento e o transporte. O mesmo será aplicado nas outras fontes de energia, como bateria e gasolina. Aos 60 anos de idade, um dos maiores nomes do hip-hop, o rapper e produtor musical Dr. Dr. D. foi homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood, de número 2.775, diante de centenas de fãs e alguns de seus colaboradores mais famosos. A cerimônia aconteceu diante de centenas de fãs e contou com a presença de alguns de seus colaboradores mais famosos, como Snoop Dogg, Eminem e Fifty Cent. Eu amo a ideia de ser homenageado na calçada da fama de Hollywood, e é uma homenagem incrível à minha arte. Crescendo em Compton, nunca imaginei que um dia seria representado aqui, entre alguns dos meus heróis de infância. Não haveria Snoop sem Dre. Juntos criamos magia no estúdio, e nossas colaborações deixaram uma marca no mundo da música. Da introdução ao final, nossa parceria tem sido lendária. Dr. Dre, o desgraçado, parabéns por essa merecida homenagem, e bem-vindo ao meu bairro. Nascido na humilde cidade de Compton, condado de Los Angeles, Dr. Dre ficou famoso com o pioneiro do gangsta rap, NWA, abreviação para Niggas with Fat Tudes. O grupo deixou os brancos dos Estados Unidos boquiabertos, com sua feroz crítica à polícia sobre o tratamento dado às minorias, como a música Fuck da Polícia, de 1988. O rapper de quase 60 anos se estabeleceu como uma das figuras mais influentes do hip-hop e foi o criador do som conhecido como D-Funk, marca registrada da costa oeste dos Estados Unidos. O ex-jogador de futebol brasileiro, Zico, craque do Flamengo, inaugurou uma estátua de cera que o retrata em um museu no Rio de Janeiro. Além da empolgação com a homenagem, o ídolo rubro-negro destacou que o futebol brasileiro não é mais o mesmo de quando jogou nos anos 1980. O camisa 10 da Gávea ganhou uma estátua de cera em um museu na zona portuária do Rio de Janeiro. É a emoção de que a gente está vivo e pode retratar e sentir de perto que representa uma homenagem como essa, né? no teu estado, no teu país, com um momento importantíssimo vivido por mim no futebol. Então, estou muito gratificado com todos aqueles que de alguma forma participaram dessa homenagem. Na semana em que Dorival Júnior vai estrear no comando da Seleção Brasileira contra a Inglaterra, o Galinho de Quintino falou sobre a quantidade de atletas brasileiros jogando no exterior e a presença de estrangeiros nas competições nacionais. Não faço comparação, não faço comparação, entendeu? A grande diferença que existiu hoje é que boa parte dos jogadores está jogando fora. Na nossa época, a Seleção Brasileira era feita de jogadores jogando no Brasil. Você não tinha chance nem espaço para tantos estrangeiros como a gente tem hoje no Brasil. Zico já está acostumado com homenagens como a desta terça-feira. Além da representação em cera, o craque também ganhou estátuas na sede do Flamengo na Gávea, no Hall da Fama no Maracanã e no estádio do Kashima Antlers, clube japonês onde jogou na década de 1990. Uma pesquisa publicada em uma revista médica mostrou que existem alguns hábitos de vida que podem proteger o cérebro, mesmo quando já existem sinais de demência. Levar um estilo de vida saudável é importante em qualquer fase da vida, mas de acordo com o estudo, a prática de exercícios físicos e uma alimentação regrada é mais importante ainda na velhice, principalmente para manter a sanidade mental e evitar o Alzheimer. Para chegar até a conclusão, os pesquisadores utilizaram dados de um estudo de longo prazo que analisou os estilos de vida e a saúde dos pacientes de 1997 até 2022. Os cientistas examinaram o estilo de vida e pós-morte de 586 pacientes, incluindo detalhes sobre dietas, funcionamento cognitivo antes da morte e fatores de estilo de vida, como consumo de álcool e prática de atividade física. 70% dos pacientes viveram uma média de idade de 90 anos de idade. Entre todos os pacientes observados, aqueles que possuíam um estilo de vida saudável estavam com a mente sã antes de sua morte. Assim, a análise mostrou que um estilo de vida saudável pode impulsionar a reserva cognitiva das pessoas e permitir que os pacientes permaneçam lúcidos, apesar de mudanças em seu cérebro. Os pesquisadores disseram que a dieta e a nutrição protegem o cérebro de inflamações e estresse. Com a descoberta, os especialistas agora sugeriram que os fatores de estilo de vida sejam prescritos juntos com medicamentos para a doença de Alzheimer e pedem mais estudos que olhem para a redução de risco de demência entre grupos diversos. O Sesc São Paulo mudou o sistema de reserva de almoço. O que antes era feito pelo aplicativo, agora só pode ser feito presencialmente na unidade escolhida. Mas a alteração divide opiniões. Se tem uma coisa que todos concordam é sobre a qualidade da comida do Sesc. A comida é excelente, não tem o que questionar. A comida é bem temperada, a quantidade também é muito boa. Com bastante variedade em questão de nutrição, não tem repetição, sempre fresquinha, extraordinária. Para associados do Serviço Social do Comércio de São Paulo, a refeição na comedoria sai por R$ 9. Eu penso em a qualidade da comida e no custo-benefício. Não por acaso a concorrência entre os consumidores é grande. Até o começo de março era preciso agendar um horário pelo aplicativo. Mas no último dia 4 o formato mudou. Para conseguir uma vaga na comedoria, agora é preciso ir até uma unidade do Sesc e comprar o almoço antes de fazer a refeição. Muita gente, inclusive, tem feito isso bem mais cedo. As vendas começam a partir do horário de abertura de cada unidade. Eu consigo na hora da manhã. Já venho aqui e já consigo. Mas nem todos podem se deslocar a uma unidade logo cedo. E às vezes você não pode sair do seu trabalho para vir agendar. Então isso pode acabar dificultando quem realmente trabalha. E se deixar para comprar mais tarde, segundo relatos da Luciana e da Laiane, fica bem difícil de conseguir comer no horário esperado. É que nós temos só uma hora de almoço. A gente não consegue fazer o agendamento agora antecipado, né? Quando a gente chega aqui, não tem horário. Por exemplo, uma hora de almoço, eu bati o ponto meio-dia, só tem horário disponível a partir da uma e meia. Aí eu não consigo almoçar. E hoje você chega, você pega a fila e você só fica sabendo o horário que tem disponível para almoçar no caixa. Então, assim, hoje a gente já conseguiu ver que não tinha mais disponível nenhum horário que se encaixasse no meu horário do almoço do trabalho. O gerente de relações com o público do Sesc explica que a decisão foi tomada depois da percepção de que, pelo aplicativo, muitos agendavam e não compareciam. Ele enfatiza que entre 20 mil refeições produzidas diariamente por nove unidades do Estado, havia uma sobra de pelo menos 10%, que, segundo ele, com um novo sistema, não existe mais. Conseguimos chegar próximo da nossa capacidade total de produção. Então, estamos atendendo por dia duas mil pessoas a mais. Além disso, também, tem uma questão da democratização do acesso. Muita gente que não tinha um Wi-Fi de qualidade, um equipamento de celular ou um computador de uma qualidade inferior, sofria em relação a quem tinha. Então, a gente vinha atendendo sempre as mesmas pessoas que tinham essa facilidade de acesso. Hoje a gente conseguiu democratizar também um público que não tem esse acesso tão fácil. O seu Jair faz parte desse público e agradece a mudança. Graças a Deus consertou a situação do veinho aqui, 84 anos. Mas ainda tem quem faça um apelo pela volta do agendamento por aplicativo. Eu acho que para quem trabalha como CLT, como eu, que não tem tempo de conseguir vir agendar, era melhor ter a praticidade de conseguir, normalmente, só um aplicativo agendado. Eu acho que a organização poderia visualizar, escutar os usuários e fazer um teste. Senão, existiria uma outra forma para poder garantir o almoço para todo mundo. Com poucos dias do novo formato, o gerente diz que a fase ainda é de adequação. Algumas coisas ainda podem mudar. O que a gente não pode mudar é o nosso principal objetivo, que é atender o maior número de pessoas, com qualidade e sendo democrático. Isso a gente não pode perder de vista. Mas, claro que aprimorar o atendimento é nosso objetivo para tudo. Agora, se a gente chegar em um outro mecanismo que a gente consiga atender a todos, melhor ainda. Estamos estudando a respeito. Esse ano tem eleição municipal e a falta de uma justificativa põe em risco o voto de mais de 20 milhões de eleitores. Esse é o número de pessoas que não votaram e nem justificaram a ausência às urnas em 2022. Mais de 25 milhões de eleitores podem ser impedidos de votar nas próximas eleições municipais. O número representa 16% do total de 156 milhões e 400 mil eleitores. Neste ano, a regularização do título de eleitor pode ser feita até o dia 8 de maio pela internet, aplicativo e-título ou nos cartórios eleitorais do país. Esse é o prazo também para tirar o título pela primeira vez, cadastrar mudança de endereço ou de nome e solicitar sessão eleitoral com acessibilidade para pessoas com problemas de locomoção. Todos os serviços podem ser feitos de forma online, com exceção se houver necessidade de coletar a biometria como a retirada do título pela primeira vez. Nesse caso, é preciso agendamento prévio para atendimento no cartório, que pode ser feito no site do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Em determinadas situações, é possível solicitar as operações sem sair de casa por meio do autoatendimento eleitoral. As eleições municipais de 2024 serão realizadas no dia 6 de outubro. Se houver segundo turno, deve ocorrer no último domingo do mesmo mês, no dia 27. O levantamento do número de pessoas que não justificaram a última eleição foi feito com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral. É importante não perder o prazo para regularização do título de eleitor. Para consultar a situação eleitoral, basta acessar o portal do TSE, informar os dados e depois clicar no botão amarelo Consultar. Um estudo descobriu qual a fórmula para ser feliz. Te conto depois do intervalo. Não sai daí! Estamos de volta! Intercorrências como reprovação, evasão ou abandono escolar foram os motivos para que quase metade dos estudantes brasileiros não conseguirem terminar o ensino fundamental na idade certa, ou seja, até os 15 anos. O levantamento mostra que apenas 52% dos estudantes brasileiros conseguem terminar o ensino fundamental até os 15 anos de idade, que é o esperado. Os outros 48% concluem mais tarde por causa de reprovação ou por abandono escolar. A pesquisa foi feita com base em dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é ligado ao Ministério da Educação. Foi realizada uma análise do percurso escolar da população nascida entre os anos 2000 e 2005, que atualmente estão com idades entre 19 e 24 anos. Os dados do indicador de regularidade de trajetórias educacionais mostram um percurso irregular de conclusão da educação básica, de maneira generalizada em todo o país, mas com destaque entre os alunos de baixa renda, com alguma deficiência, indígenas, negros e os estudantes do sexo masculino. 58% das meninas chegaram à conclusão na idade certa, contra 46% dos meninos. 38% dos alunos de menor nível, sócio-econômico, terminaram o ensino fundamental na idade certa, contra 69% dos estudantes de maior poder aquisitivo. Apenas 23% dos indígenas alcançaram esse patamar no período esperado, 46% dos pardos e 41% dos pretos. E sobre os estudantes com alguma deficiência, apenas 22% concluíram essa etapa no tempo certo. O indicador considerou como percurso regular da educação a conclusão do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao nono ano, em nove anos de estudo, e de toda a trajetória da educação, contando com os três anos do ensino médio, em 12 anos. E sobre a conclusão do ensino médio, o resultado foi ainda pior. 59% dos alunos não concluíram essa etapa dentro do tempo esperado. Segundo os especialistas responsáveis pela pesquisa, os dados são importantes por ressaltar que os problemas educacionais no país começam ainda nos primeiros anos escolares, especialmente no final do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. O número de reclamações feitas por consumidores contra empresas no estado de São Paulo subiu 42% em 2022, quando comparado ao ano anterior. A alta foi divulgada na nona edição do Anuário de Justiça do Estado. Somente em 2022 foram cerca de 700 mil queixas feitas por consumidores, 200 mil a mais que o ano anterior. Mas a tendência é de que as altas continuem. Até outubro do ano passado, data em que a última atualização foi divulgada, a quantidade de novos pedidos já se aproximava da casa de um milhão. Os números apenas mostram o quanto os cidadãos veem que seus direitos não estão sendo respeitados como consumidores de serviços públicos ou privados. Na maioria das vezes, essas ações acontecem contra bancos, e grande parte acaba sendo avaliada na segunda instância. Isso quer dizer que após a decisão em primeira instância, algum dos lados não concordou com a decisão e recorreu para que fosse reavaliado. Só em 2022 foram quase 70 mil julgamentos. A maioria trata de golpes, cobranças indevidas e reclamações contratuais. Esse aumento também representa o quanto os consumidores, como também as empresas, acreditam que as questões não são resolvidas como deveriam. Muitas até demoram anos para terem um desfecho final. Mas isso pode ser explicado pela quantidade de processos que são recebidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em volume, é considerado o maior do mundo. Além disso, concentra um quarto de todas as ações judiciais do Brasil. Mas para registrar novas reclamações, está ficando cada vez mais fácil. Inclusive, na semana passada, o PROCON, que é um órgão público de defesa do consumidor, lançou alguns canais eletrônicos para facilitar esse registro. Agora, as denúncias podem ser feitas pelo site ou pelo WhatsApp. Antes, só podiam ser feitos presencialmente. Em pouco tempo, você pode deixar sua queixa através desse site que está na tela, procon.sp.gov.br. Ou pelo WhatsApp. Basta enviar uma mensagem para o número do PROCON, 5561-3218-772. Nessas duas ferramentas, os consumidores podem tirar dúvidas, acompanhar o andamento da denúncia e até localizar os postos de atendimento do órgão. O Brasil registrou o maior número de transplante de órgãos em toda a sua história. Foram quase 30 mil no ano passado. Um número que só não representa uma recuperação em relação à queda que ocorreu durante a pandemia. Mas, para os mais beneficiados, foi sinônimo de renascimento. 29.261 oportunidades de nascer de novo. Foram milhares de famílias que puderam ter aquele gostinho de sorrir novamente. 2023 foi um ano de muitos recordes e superações. Pela primeira vez, o Brasil atingiu números de transplantes semelhantes aos que foram apresentados antes da pandemia de covid-19. Os dados do Relatório Brasileiro de Transplantes mostraram que, no ano passado, o número de operações foi 11% maior do que o registrado em 2022. Mas não foi só isso. Uma marca como essa nunca antes havia sido registrada no país. E o número de doadores não foi baixo. Inclusive, foi o maior em toda a série histórica. Entre os transplantes com os melhores números desde a pandemia, o de fígado superou qualquer expectativa. Foram quase 12 transplantes por milhão de população. 12% a mais que o ano anterior. O levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos mostrou que, para o transplante cardíaco, existem 48 equipes ativas no país. Mas foi constatado que elas não estão muito bem distribuídas. Até porque nenhum dos sete estados da região norte tiveram um bom crescimento nos procedimentos de coração. Mas nem por isso o Brasil deixou de fazer história. Foram mais de 400 transplantes cardíacos no ano passado. Um recorde histórico. Mas algumas quedas também foram registradas. O pulmão e o pâncreas acabaram ficando bem abaixo daquilo que foi registrado em 2022. Mas tudo isso tem um motivo. De acordo com os especialistas, os dois órgãos acabam sendo afetados pela falta de mão de obra qualificada. Algo que fica bem mais evidente em regiões afastadas. Apesar dos números serem superiores a tudo aquilo que já foi visto, a lista de espera no Brasil ainda é grande. São mais de 60 mil pessoas esperando por um transplante. O órgão mais procurado é a córnea. Mas esse grupo pode ficar um pouco mais relaxado. Até porque os transplantes que envolveram o órgão tiveram números jamais vistos desde a pandemia. E só no ano passado foram quase 16 mil. E uma jovem de 22 anos conseguiu superar a deficiência visual com o amor que tem pelos animais. Ela está comemorando a vaga que conseguiu para estudar medicina veterinária em uma faculdade dos Estados Unidos. Somos mais de 200 milhões de brasileiros. E segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil. Destes, 500 mil são cegas e cerca de 6 milhões têm baixa visão. As dificuldades para os portadores de deficiência visual são grandes. Vai de preconceito à inclusão no mercado de trabalho. Além do analfabetismo, por falta de acesso ao conhecimento em braile e estruturas precárias de locomoção pela cidade. Mas para contrariar esses índices, Fight Snap, de 22 anos, que é cega, foi aprovada em medicina veterinária pela Universidade Texas Tech, nos Estados Unidos. O amor pelos animais surgiu quando ainda era criança, junto à família que criava cavalos e cabras. No ensino médio, ela ganhou um novo parceiro, que a acompanhou durante a faculdade. A jovem abraçou o desafio de frente, trabalhou em várias clínicas veterinárias só para conseguir mais experiência. E com perseverança da estudante, quebrou estereótipos e inspirou outras pessoas com a mesma deficiência, a não ver a condição como uma limitação. Agora, com a faculdade, o objetivo dela é se tornar veterinária de animais de grande e pequeno porte, para a Fight. Independentemente dos desafios, as pessoas nunca devem desistir dos seus sonhos. Ela ainda deixou um recado, que você pode realizar qualquer coisa que decidir. Foi lançada oficialmente a programação do Pantanal Tech. A feira acontece em junho e é marcada pela inovação e sustentabilidade na região pantaneira. Arroz carreteiro no café da manhã. Para o pantaneiro, é o quebra-torto. Na nossa região é para dar força e vigor ao trabalhador suma-tugrucense, lá pelo Pantanal, para o desenvolvimento da cultura, dos negócios da agropecuária. É o costume nosso aqui. No bioparque, o Pantanal foi alimentado com ótimas notícias. O governo do estado e a UEMES lançaram o Pantanal Tech, evento que vai acontecer em Aquidauana no final do mês de junho. Será um encontro com vários setores para demonstração de tecnologias e inovações para a produção sustentável. 40 empresas já confirmaram presença. Nós já temos lá dentro da unidade e vamos mostrar no Pantanal Tech MS vitrines tecnológicas. Vitrines tecnológicas do gado pantaneiro, vitrines tecnológicas do bovino de corte. São 19 vitrines que a UEMES vai já demonstrar para todos aqueles que vão nos visitar no dia 28 e 29 de junho. Para o governador, o Pantanal Tech é consequência da política de preservação do Pantanal. É uma mudança de conceito que a gente está atravessando para a questão ambiental, para a questão de produção. A tecnologia é uma grande aliada. E a universidade não pode ficar distante disso. Pelo contrário, ela tem que liderar esse processo, como a gente tem visto acontecer com a nossa UEMES. No evento, o governo do estado ainda liberou um investimento milionário para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Dinheiro para cursos de graduação e pós-graduação. Tudo para aproximar ainda mais a UEMES da comunidade. Com esse aporte de mais de 12 milhões de reais, a universidade consegue ampliar a sua atuação. E nós vamos ampliando as nossas ações, formando melhores profissionais para todo esse arcabouço de desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. E durante o evento, foi anunciado mais um curso da UEMES, de silvicultura em Ribas do Rio Pardo. O curso começa em agosto com 40 vagas. E tem tudo a ver com a demanda de eucalipto para abastecer a nova fábrica da Suzano. É por isso que a sexta-feira foi animada demais logo pela manhã. Afinal, o progresso com sustentabilidade é o que dá o ritmo para o crescimento econômico. O mercado de música digital no Brasil deve gerar quase 5 bilhões de reais neste ano. Todo esse dinheiro acaba indo para o bolso dos artistas e gravadoras logo após você ouvir uma música pelo celular ou computador. O levantamento da consultoria estatista mostrou que o mercado de áudio digital não para de crescer. Mas o aumento não vem por um acaso. A verdade é que os serviços de streaming estão fazendo cada vez mais parte do nosso dia-a-dia. Geralmente, estão disponíveis em sites ou aplicativos e carregam um catálogo imenso de coisas para você ouvir ou assistir. Para acessar, você só precisa contar com a ajuda da internet. E como ouvir música é uma verdadeira terapia, o crescimento foi inevitável. Principalmente com a facilidade de ter a sua canção preferida na palma da mão. E a previsão é de que até 2027, os aplicativos de música cresçam todos os anos cerca de 5%. Toda essa cifra milionária acaba sendo dividida. Quando as músicas são reproduzidas, elas geram valor. Parte vai para os artistas e compositores. A porcentagem geralmente é definida em contratos. Agora, a outra parte da receita acaba indo para as gravadoras que fazem a distribuição do conteúdo nas plataformas digitais. O restante fica com os próprios serviços de streaming, que acabam usando o valor para cobrir os custos operacionais e também lucrar. Apesar do valor ser alto, ainda parece pouco quando comparado ao mercado dos Estados Unidos. Por lá, os valores devem atingir a marca dos 18 bilhões de dólares neste ano, ou seja, cerca de 90 milhões de reais. Mas alguns brasileiros não ficam para trás e figuram entre os mais ouvidos. Os principais são aqueles do sertanejo, como Ana Castela, Marília Mendonça e Henrique Juliano. Mas os famosos formatos físicos também têm seu lugar no Brasil. Nos primeiros seis meses do ano passado, eles geraram 8 milhões de reais em receita. E acredite, mais da metade desse valor aconteceu através da venda de discos de vinil. Reivindicado pelo próprio Banksy, um novo mural foi revelado no norte de Londres, retratando uma pessoa sob faixas de tinta verde, que quando vistas de longe, parecem as folhas perdidas de uma árvore. Olha só. A obra atraiu moradores e turistas para o norte da capital britânica e mostra uma pessoa sob linhas de tinta verde, que quando vistas de longe, dão a impressão de compor a árvore podada no terreno. Acho que ele definitivamente avistou algo com a árvore. Uma árvore bizarra no meio desta estrada. Quer dizer, árvores são podadas, mas esta é uma árvore enorme e velha, ainda sobrevivendo. Então ele viu algo aqui e fez algo com isso. Com um muro logo atrás, acho que é muito inteligente, quem quer que tenha feito isso. Vi nas redes sociais que havia um Banksy na esquina de onde eu moro, então pensei em vir dar uma olhada. É ótimo. Sim, é ótimo, porque é uma área do norte de Londres sobre a qual você não ouve falar muito. Haringey. Acho que na realidade estamos em Islington agora, mas essa região, seu entorno, não é uma área que as pessoas conhecem muito. O artista de fama mundial, cujas obras são avaliadas em dezenas de milhões de dólares, tem mantido sua identidade em segredo desde o início de sua carreira, gerando muitas especulações. E um estudo feito há vários anos concluiu que, para ser feliz, basta ter amigos. É simples e eficiente. Segundo pesquisadores da Universidade de Harvard, a ansiedade leva indivíduos a presumir o pior, e muitas vezes os pensamentos autocríticos são os principais problemas. Isso mexe diretamente com algo que é investigado há mais de 80 anos, a felicidade. De acordo com o estudo The Good Life, que começou em 1938 para ser feliz, às vezes basta ter bons amigos. Segundo o psiquiatra Robert Waldinger, que supervisiona o estudo atualmente, a maior conclusão do levantamento é sobre a importância da amizade e como isso mantém nossos corpos e cérebros mais saudáveis. Esse é o maior estudo já feito sobre vida adulta, que acompanhou mais de 700 jovens ao longo de toda a vida e continua até hoje, com cerca de mil homens e mulheres e os filhos dos participantes originais. O programa Agenda Cultural deste domingo fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Amanhã, você sabe, eu volto com mais novidades, curiosidades e informações para você. Te espero e te desejo uma excelente semana. Tchau. Tchau. Tchau.